No encontro realizado, o Ministério da Justiça se dispôs a ajudar Santa Catarina com a Força Nacional. Mas o governador preferiu não aceitar a proposta por enquanto. O ministro José Eduardo Cardoso ofereceu o apoio das polícias rodoviária federal e federal no combate à onda de violência que completou uma semana no Estado. Na ocasião, foi discutida ainda a transferência para penitenciárias federais de líderes da facção criminosa, suspeita de ordenar as duas ondas de violência que atingem Santa Catarina desde novembro do ano passado. Houve acordo para as transferências, mas não foram divulgados dados para não colocar em risco a operação. Hoje, o Sistema Penitenciário Federal conta com 300 vagas para esse tipo de situação.